Olá pessoal, viemos através deste mostrar um pendrive de T101 4GB original Kingston somente esta cor de brister, não existe outra cor na Kingston números da autenticidade original somente o brister da Kingston tem número qualificado para cada pendrive você tem o seu número específico para você com quebra de brister original em cada pendrive temos na cor azul o pink, que é muito já conhecido das pessoas tudo original o amarelo também temos o dt100 que é tradicional já com quebra de brister normal código de autenticidade e temos o mini também original com código de autenticidade não existe outra cor de brister você pode verificar todos cores originais normal compre conosco obrigado